Estamos de volta com o programa da Comunidade. Vamos falar do Natal? Natal com amor, Sazon. Natal, época de festas e de boa comida. E com Sazon tudo fica muito mais mágico e saboroso para sua família. Nesse período encantado, Sazon irá apresentear você e sua casa. Basta enviar uma foto criativa com Sazon para você concorrer a prêmios incríveis. E mais, toda semana a melhor foto irá levar uma linda cesta recheada com produtos Agenomoto. Essa aqui que você vê. E no fim de dezembro, as três melhores fotos vão concorrer a super prêmios. São eles, em primeiro lugar uma TV LED 32 polegadas. Em segundo lugar, um jogo de jantar. Em terceiro lugar, um micro-ondas. A premiação será no dia 23 de dezembro. Vai cair numa sexta-feira e você daí do outro lado, lembra que os prêmios de novembro e dezembro vão ser juntos. Tudo no dia 23 de dezembro. Mas todas as semanas de novembro e dezembro, a gente vai ter cesta com produtos Agenomoto. Sazon, pode variar, pode repetir. 11 horas e 53 minutos. Pode variar, pode repetir, pode entregar cesta. Sérgio, meu filho, tudo bem aí? É, senhora. Me diz uma coisa, senhora nada, que eu sou mais nova do que você. Não importa. Ai, desculpa. Larga a foto. Põe a foto aí. Essa é a Cassiane. Fez até brinco dos dois embalagens Sazon. Ô meu Deus do céu. Tô fazendo tudo errado hoje, né, Cris? Cris, depois tu corta meu cabelo, apesar de tu não ter mais nada pra cortar, porque eu já cortei meu cabelo todo. Esse aqui é o Sérgio, você é pai dela? Sérgio, Sérgio. Resposta, se senhora não, que eu sou mais nova do que você. Não vem com essa história, mentira, que eu nem dei você, Sérgio, mas deixa pra lá. É assim mesmo. Sérgio, tu trabalha onde? Com Porto de Batonho. Tu vai pra lá agora, é? É, daqui a Porto de Inho. Mas tu não contou trabalho não, né? Não, senhora. Graças a Deus. Ele vai trabalhar à tarde, é por isso que ele tá aperreado, porque ele queria ir fazer logo a entrega, né? E ela pediu pra fazer a foto, como é que é isso? Ela viu que teve a criação dela. Criação foi toda dela? Toda dela. Que homem lá vai ter criação pra alguma coisa, né, Sérgio? Não, a gente não tem mesmo lá não, ela que tem, inventa as coisas dela. Ela que tem, né? Aí olha o Ivan dizendo, alto lá, porque meu trabalho é ter criação aqui em Vão Nascimento. É bruto em Vão Nascimento, viu? Cassiane, como é que você teve essa ideia de fazer até brinquinho com os sachês, tá vendo? Ah, a gente tava lá, eu e a minha mãe, aí ela falou que queria participar, eu falei, tá, bora lá. Aí ela pegou, fez, aí a gente ficou, ela ficou arrumando lá e eu peguei, botei, tirei meu brinco e coloquei a loçazão no lugar. Vocês já estão participando também, já estão concorrendo, é importante dizer pro pessoal que tá em casa. As fotos que vocês mandam todas as semanas também concorrem à premiação do dia 23 de dezembro. Tá chegando já a semana que vem, viu? São três prêmios. Então vocês correm o risco de ganhar uma televisão LED. Quem sabe, né? Só que eu tenho aqui. Ia ser bom, né, Sérgio? Pode, sim. Vocês assistem o programa sempre? Sempre, sempre. Minha mulher tá, a senhora tá lá na televisão. Como é o nome da mulher? Ana Cássia. Ana Cássia, minha filha! Tá todo mundo aqui, tá? Daqui a pouco ela já vai pra casa e ele vai pro trabalho, tá, Ana Cássia? Eu tô olhando pra que câmera, meu Deus? Um grande beijo pra Ana Cássia que tá em casa. Continue mandando fotos, viu? Pode mandar mais de uma foto, viu, minha gente? A Cassiane mandou uma. Ana Cássia, Cassiane, tem tudo a ver, né? Tá, já entendi. Mandou uma, mas pode fazer outra. Obrigada, Sérgio. Obrigada, senhora. Um dia e bom trabalho pra você. Diga, obrigada a você. Obrigada a você, dona Márcia. Ah, tá bom, tá ótimo. Obrigada a você, dona Márcia. Ainda fala, dona Márcia, no final. Cassiane, muito obrigada, viu? Obrigada, senhora. Tá bom, meu Deus do céu. Depois, vou me pegar. O pessoal vai pegar o meu pé. O pessoal vai pegar o meu pé, leva ali pra aquele menino ali. Tô esperando a foto de vocês. Tô esperando a foto de vocês. Fica ligado aí, hein? O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas e PEM-AM realizou, na manhã de hoje, análises em diversos produtos natalinos. Pisca-pisca, as bolinhas que coloca na árvore pra verificar se esses produtos têm a qualidade e a segurança que são obrigatórios aí pra poder ir pro mercado. Panetone, o Ivan adora panetone, comer panetone no café da manhã. Panetone de padaria, eu também gosto. Mas eu também gosto daquele panetone com aquele recheio de chocolate. O que importa é que o Fred Rocha foi lá acompanhar esse andamento aí do IPEM. São 11 horas e 57 minutos e a gente vai trazer pra você agora como é que foi o trabalho de fiscalização do Instituto de Pesos e Medidas na tela do programa. Hoje pela manhã, o IPEM analisou produtos como brinquedos, alimentos e pisca-pisca. Aqui ao meu lado, o diretor-presidente do IPEM, Márcio André, quais irregularidades foram encontradas nesses produtos? Nós intensificamos desde o dia 5 de dezembro e hoje estamos realizando todas as análises em laboratórios. Encontramos várias irregularidades. Encontramos produtos que são muito comercializados nessa época de Natal, com uma informação de peso na embalagem e após a perícia identificamos um peso muito menor, como é o caso do peru, chester, bacalhau, panetone. Também encontramos produtos relacionados à segurança do departamento da qualidade. Produtos que deveriam ostentar a marca do Inmetro, porque significa que passou por ensaios de qualidade, como o caso do pisca-pisca, brinquedos. No caso do pisca-pisca, que é um material elétrico de baixa tensão, numa utilização, por um período prolongado, vai aquecer e provocar um curto-circuito ocorrendo um acidente doméstico. Por isso, o que nós orientamos ao consumidor é que verifique na embalagem, primeiro, se existe a marca do Inmetro. E no caso de produtos, se perceber que aquele panetone está muito leve, não tem aquele peso declarado na embalagem, procure uma balança com o selo do Inmetro e faça uma simples pesagem. Se perceber que a informação da balança não está conferindo com a informação da embalagem, existe uma irregularidade, denuncia o IPEM. Essa operação vai até quando? Essa operação iniciou no dia 5 e está encerrando amanhã com a conclusão de todos os ensaios. Ok, muito obrigado pelas suas informações. 49 estabelecimentos foram fiscalizados aqui na capital. Este ano, o Instituto de Pesos Medidas do Amazonas apreendeu mais de 80 mil produtos. Se você que tiver alguma denúncia para fazer, pode ligar no número 0800-092-2020, de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. Fred Rocha para o Agora. Olha só, gente. Quando o Fred traz aí essa fiscalização, é importante que a gente entenda que a fiscalização existe, principalmente nesse período, porque o movimento é muito grande, porque o volume de vendas aumenta demais. Mas, principalmente, sabe quem é o maior fiscalizador? O consumidor. Chegou no supermercado, viu aquela freezer, apertou ali o frango que está congelado, o peru... Não é freezer, não? Ah, desculpa. Aquele freezer. É palavra masculina. O diretor está me corrigindo aqui, porque ele não é só o diretor do Agora, ele também é professor de português, porque ele sabe mais português do que eu. E olha que a pessoa fez faculdade para escrever, hein? Preste atenção. Você chega lá, viu aquele freezer, apertou assim, se o peru estiver com a carne lá mole, a polpa de fruta estiver descongelada, aquele freezer não está na temperatura adequada para manter os alimentos para consumo. Não falei, eu falei carne mole, justamente porque eu sabia. Não, falei a carne do peru está mole. Parem de ter duplo sentido, minha gente. Estou falando com o consumidor, com o pessoal que está em casa. O que você vai fazer? Vai denunciar para o IPEM. Gente, o Código de Defesa do Consumidor veio para acabar com os desmandos, para acabar com a exploração do consumo. É importante que nós tenhamos isso em mente. Então, se você pegou um carrinho que soltou uma peça, pegou o pisca-pisca que quando você ligou deu um curto-circuito, isso não tem que ficar calado, você não tem que ficar calado, você tem que reclamar. Procura o IPEM, procura os órgãos de proteção ao consumidor e, principalmente, façam valer os seus direitos enquanto consumidores. Façam valer os seus direitos enquanto consumidores. E pronto. É preciso que vocês entendam que nós somos consumidores e que a gente tem que reclamar. A gente não pode ficar calado. E o IPEM está aí para mostrar isso. Olha aí, ó, pisca-pisca. Está mostrando ali o pisca-pisca, olha ali, a tomadinha do pisca-pisca. Pode incendiar a casa, pode trazer risco de morte para a sua família. Então, é preciso que se tenham esses cuidados. O Fred Rocha disse um 0800 no telefone. Eu queria tentar resgatar esse 0800 para botar aqui no Caracteres, para que o pessoal de casa fique esperto e fique ligado e, principalmente, saiba onde reclamar e com quem reclamar. Tenta resgatar rapidinho. É lá no último minuto, quando ele passou ali a sonora dele, ele falou um 0800. Eu ainda decorei na hora, mas já esqueci, né? Ou seja, não decorei. Peguei, mas esqueci. 0800 092 2020 0800. Bruna, coloca aqui para mim, por favor. 0800 092 2020 é um número que é gratuito para você denunciar ao IPEM, reclamar ao IPEM o que tiver de irregular, onde você vai fazer as compras de Natal, comprar enfeite natalino e comida também. O IPEM é tudo. O IPEM fiscaliza tudo. São 12 horas e 3 minutinhos. Ah, sim, o telefone. Vamos lá. 0800 092 2020. 0800 092 2020. Fiquem atentos a esse número. Anotem aí no caderno. Sai com ele. Sai com ele na mão. Vai para o supermercado. Viu lá que aquele frizz está descongelando? Liga na hora. Avisa para o gerente. Vou ligar agora para o IPEM, hein? Vou ligar para o IPEM, porque esse frizz aqui está descongelado e vai me trazer problemas à minha saúde. Vai trazer problemas à minha saúde. Vou logo avisando. Exato. Peso. O diretor lembrou muito bem. Quando você congela algum produto, esse produto fica mais pesado. Então, quando alguém vende um produto congelado, ele tem que dar o peso do que é comestível e não da água que está ali. É importante. Tanto que você pega um peru, ou uma galinha, ou um frango, ou seja, o que quer que seja de um quilo, se botar lá na balança, ele está um pouquinho mais pesado. Por quê? Porque é o volume de água que está condensado ali, que está congelado. Prestem atenção também nisso. Então, não se deixem ser enganados nesse momento de festas natalinas, que está tudo lotado, os supermercados estão abarrotados de gente, está todo mundo comprando, às vezes não vê o prazo de validade, não vê o prazo de validade. Fiquem atentos. Ok, vocês? Então, vamos lá. Vamos fazer valer os nossos direitos, tá bom? 12 horas e 4 minutinhos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica esperto, fica ligado com a gente, principalmente participa, faz a sua denúncia. 3307-3951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também está conectado com você. 991-53-7959. Olha só, gente, que coisa legal, né? Essa época a gente só fala de Dindobel, né? Cadê o Dindobel? Dindobel. Dindobel. Dindobel, Dindobel. Se não, não é? Meu Deus, não é Dindobel? O que é? Não fala baixo. Ai, meu Deus. O motorista de ônibus trabalha de uma forma diferente. A gente ouve cada coisa. Ele se veste de Papai Noel todos os dias para levar aquele clima natalino para os passageiros da linha 515, que liga o Coroado ao Aleixo e o Aleixo ao centro da capital. Coroado e Aleixo ao centro da capital. Eu me lembro muito da música do Roupa Nova que diz um clima de sonhos se espalha no ar, por causa desse momento natalino. A gente fica mais legal, a gente aceita as coisas, fala com o próximo, faz as pazes. É um clima muito bom. E quando a pessoa coloca esse clima, que vive esse clima e espalha esse clima para as pessoas, dá nisso um motorista vestido de Papai Noel. Coloca aqui para mim na tela. Seu Ismael, conhecido carinhosamente como Rosinha, é motorista há 30 anos. Mas Rosinha tem algo especial. Além de motorista, também é Papai Noel. É isso mesmo. E para ele, essa é uma missão especial. Levar a alegria de Natal, você que está nos esperando, querendo entrar no ônibus, você que está aí exaltado, entra. E essa missão está a todo vapor, hein, seu Ismael? Os passageiros ficam mais felizes quando entram no coletivo. Você se anima mais, vai mais animadinho, gostoso. Vem muitas pessoas estressadas, aí chega o Papai Noel e estressa tudo. É uma iniciativa, assim, bem legal para, acho que estimular esse tempo, né? Tira a gente daquele dia a dia e leva um pouquinho a gente para aquele lado da fantasia. E para deixar o clima bem harmonioso, ele enfeitou todo o ônibus em que trabalha, com ursinhos, sinos, Papai Noel e, claro, as músicas natalinas. Neste ônibus, o destino é certo. Vem passear aqui no Expresso Polo Norte. Polo Norte com uma mistura manauense, por causa do calorão. Mas isso é o de menos. Calor só humano, porque aqui não tem calor, tem amor. Dá para esquecer até do calor? Com certeza, né? Pois é, aqui os sorrisos são garantidos. O motorista faz uma parada só para entregar bombons para as crianças. Filho bonito do Papai Noel! Que legal! Mas não são só as crianças que se encantam. Muitos adultos na rua param para cumprimentar o bom velhinho. É aqui dentro do ônibus que seu Ismael tenta levar o clima natalino todos os dias para os passageiros. E não importa se for crianças, adultos ou idosos. A ideia surgiu há seis anos, quando ele viu uma criança que queria visitar o Papai Noel, mas não conseguiu. Quando eu estava numa parada de ônibus, um pai com uma criança na mão, e foi passando uma carreta com o Papai Noel. E ali eu vi o pai discutindo com o filho, o filho querendo ver o Papai Noel, e ele não tinha, vamos dizer, dinheiro para levar ele até onde o Papai Noel estava. Aí começaram a discutir lá. Aí eu vi que alguma coisa eu poderia fazer. E quem trabalha com ele admira o gesto do seu Ismael. Espero que sempre esteja representando a empresa nesse sistema aí, né, de Papai Noel. Os passageiros satisfeitos e alegres com a iniciativa da empresa e Ismael como os tratam, né, com carinho e amor. Pois é, este homem trabalhador consegue todos os dias alegrar os corações de muita gente com uma simples atitude, levando afeto e carinho de parada em parada. O Expresso Polonócio está andando pela cidade e trazendo alegria a todos que entraram e saíram nesse ônibus. Feliz Natal! Gente, olha só. Eu acho o bicho, Ivan. Eu adoro Natal. Eu acho que o Natal... Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Bell, Dingle Northway. A chefe é que fala inglês, a chefe é que sabe cantar essa música melhor do que eu. É essa a música. Eu acho que Natal é o momento em que você tinha que guardar o máximo possível aquele sentimento, aquela coisa boa e o tentar ir diluindo nos meses seguintes. Porque Natal é o período que você está mais sorridente, mesmo com a crise. É o período que você está mais sorridente, é o período que você faz comida para a família toda, mesmo que tenha pouca comida, mas o que importa é que está todo mundo ao redor da mesa. Então, é o momento que você tem que assimilar. Pegue esse sentimento, pegue essa sensação do mês de dezembro aí, tenta ir armazenando dentro do coração, armazenando dentro do peito. E aí, quando for janeiro, você vai dissolvendo aí em doses homeopáticas e divide em 12. Olha aí quantos sorrisos. Está vendo? Dividindo em 12 para poder manter essa sensação gostosa que é essa época. Olha só, tem maior felicidade do que essa. Olha aí, olha, o pessoal das lojas dando oi. Gente, o que é isso? Eu fico arrepiada, porque eu acho lindo. É assim que tem que ser o nosso coração amistoso, tranquilo. Fazer coisas bobas, sim, porque são as coisas bobas que trazem alegria. Peguem o 515. Vamos todos. Vamos todo mundo, bora, Ivan? Eu vou, eu vou. Eu vou pegar o 515 com você. O que é, Alice? Estou ouvindo tu falando vai nada. Vou. Eu vou pegar o 515 e a gente vai pegar. Vamos lá, hein? Eu estou falando sério, Ivan. Estou falando sério. Estou falando sério. Vamos embora combinar para pegar o 515. Você que tem do outro lado, a gente vai para o intervalo. Vamos para o intervalo com essas imagens, Ivan? Dá para ser? Vamos para o intervalo com essas imagens. No próximo bloco, a gente vai com as fotos do WhatsApp. Daqui a pouco a gente está de volta. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai aí. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri